Hoje a gente vai falar em como você treinar de maneira rotineira, como você encaixar os seus treinos, como você sai desse estado pasmaceiro, fazendo nada e começa a aplicar essa rotina nos seus treinamentos, como voltar aos seus treinos, beleza? E retornar é sempre um grande problema, né? Qual o grande problema do retorno, né? É, porque o nosso corpo tem aquela velha máxima do estímulo e do não estímulo, aquela velha máxima do quanto mais exigido do seu corpo, você vai melhorando o seu condicionamento, você vai aprimorando, quando você não estimula, ele vai ter um declínio. É a lei do uso e do desuso do seu organismo. O seu organismo vai estar sempre se adaptando ao que ele necessita, às suas necessidades, certo? Pra ele estar equilibrado, não gerar um estresse quando tiver que fazer novamente essa atividade, esse esforço, esse exercício, esse trabalho pro seu organismo. Pra ele estar sempre executando isso da maneira mais fácil possível, com o menor gasto energético possível, beleza? Então quando você vai estimulando o seu corpo, com aquela rotina certinha, estimulando, pá, estresse, descanso, estresse, descanso, estresse, descanso, seu corpo vai se adaptando, vai estimulando e ele vai estando cada vez mais preparado pra atividade que você vai fazer. A sua corridinha, a sua corridinha rápida, a sua corrida longa, você tá mais apto a isso. Só que a partir do momento que você, pum, dá um off de 15 dias, ó, já fui lá nos 15, ia começar com uma semana, dois dias. Então, quando você dá um off muito grande, muito largo, até mesmo três meses de treinamento, como tem muita gente que faz, né? A periodização da maratona. É uma maratona aqui, descansa três meses, depois começa outro ciclo pra maratona de novo, descansa três meses e assim vai levando, né? E é sempre difícil retornar. Porque nesse período, eu falei 15 dias, né? Inicialmente. 15 dias é um período que o seu corpo já se encontra quase como um estado de cara sedentário, de um sujeito sedentário. Porque você tava lá no máximo e ele, pum, tem um declínio. Frequência cardíaca de repouso já sobe, tudo já dificulta, todos os processos metabólicos já estão mais desacelerados, porque não precisa trabalhar tão acelerado, porque não tá sendo exigido. Então, o seu corpo vai se adaptando a ser mais preguiçoso, a gastar menos energia, né? Porque você vai gastar energia, você vai gastar o necessário. Então, beleza, a gente entendeu aqui, mais ou menos, o processo do não treinamento, do off, do descanso, daquele período no qual a gente está agora, vamos assim dizer. E agora a gente quer retornar. Então, você chega e quer retornar. Se você já retorna como você terminou, cara, eu acho que não vai dar certo. Porque o seu treino vai ser muito sofrido e muito frustrante, porque você não vai conseguir atingir o mesmo desempenho que você tava tendo no final dos seus treinos, no pico, no seu auge ali, você vai ter um declínio. Então, o interessante, quando a gente tá retornando aos treinos, é não pensar muito no volume e na intensidade que você executava antes. É interessante que você comece o processo de estar em movimento, de você arrumar aquele tempinho certo pro seu organismo, pra você tá trabalhando ele, pra você tá exigindo coisas que você não vinha exigindo anteriormente, nesse período que você ficou parado. Beleza? Então, esse que é o grande ponto. Começa reservando 15 minutos, 20 minutos, que seja, pra suas atividades. E comece a colocar o corpo em movimento. Comece a dar essa disciplina fisiológica, disciplina psicológica para o seu organismo, para você ir trabalhando aos poucos do movimento. E assim você vai aumentando o volume e a intensidade. Mais uma vez isso. O que é interessante é a gente trabalhar nesse momento de retomada. É a gente fazer as bases para a corrida. São os exercícios educativos, pra você reeducar, relembrar, porque a lei de uso e desuso, se você não tá trabalhando uma habilidade, se você não tá trabalhando a habilidade da corrida, se você não tá trabalhando a sua percepção de corrida, você vai perder essa percepção também. Então, sua corrida volta pra um padrão diferente. O padrão, não o padrão preguiçoso, que eu gosto de falar da corrida preguiçosa, mas aquele padrão menos reativo. Seu tempo de resposta com o solo fica diferente, você tem uma resposta neuromuscular diferente, porque você não está exigindo mais do seu organismo. Então, os treinos educativos, os treinos funcionais, pra acordar a sua musculatura, pra reativar aquele grupo muscular que não estava mais sendo ativado, é muito interessante você ter esse tipo de treinamento pra você ir aos poucos, já incrementando a sua corrida, de uma maneira segura. Você vai retomando o seu treinamento. E assim que você vai se colocando em movimento, aos poucos, Ah, vou fazer todo dia agora. Calma, cara, calma. Vai aos poucos. Você pode fazer todo dia atividade. É até recomendável, mas coloca um dia de corrida propriamente dita. Coloca um outro dia pra você fazer os treinos funcionais, treinos de musculação, treinos de fortalecimento. Outro dia você pode colocar bike. Volta pra corrida. Começa com corrida três vezes na semana. Mais atividade todos os dias. Atividade de força e mais outras duas. Uma atividade secundária, como bicicleta, natação, por exemplo. Em outros dias, pra você ir retomando as suas atividades. Mas lembrando sempre, com um volume baixo e uma intensidade baixa. Só pra reorganizar o seu organismo, voltar à atividade, pra acordar o seu corpo. E pra gerar aquela disciplina, naquele horário, daquele treinamento, você vai lá, vai mobilizando o seu organismo. E aos poucos, você vai gradativamente botando carga, intensidade, volume, no seu organismo. Pra que você consiga ter o seu ano inteiro, o seu planejamento, sem que você se frustre. Porque normalmente, quando a gente volta já muito forte, a atividade fica muito... pouco prazerosa. Porque você fica naquela, como se o freio de mão tivesse puxado demais, né? Tá pesado. Freio de mão puxado, a perna não responde direito. Então vai com calma. Não exija muito do seu corpo, da sua performance nesse momento. Vai aos poucos. e já vai mentalizando onde você quer chegar. Porque o objetivo é sempre fundamental, gente. O que você quer nesse ano? O que você quer nessa retomada? Pô, eu quero chegar lá nesse nível de performance. Eu quero fazer 21, abaixo de duas horas. Eu quero correr 42. Eu quero fazer meus melhores 10K daqui a quatro meses. Você já vai preparando mentalmente. Você já vai, digamos, preparando o seu terreno pro que você vai fazer mais à frente. Mas com calma. Por enquanto, só reacordando o corpo, né? Reanimando ele pra você criar essa rotina de treinamento. Fazendo as bases para o seu treinamento. Porque o seu corpo parou de ser utilizado. Parou de ser estimulado. Então a gente tem que estimular aos poucos ele novamente. E não adianta se cobrar muito nesse início. Porque senão você pode acabar se frustrando. Porque a frustração vem da expectativa. Se você está com uma expectativa muito alta lá em cima e não consegue chegar nem perto da resposta da expectativa a gente se frustra. Assim que funciona o barato da frustração. Então se você não bota uma expectativa muito alta tudo bem. O que vier é lucro. Fica muito mais fácil de você se manter na rotina. E aos poucos você vai gradativamente crescendo no volume e na intensidade dos seus treinos pra você ir galgando dentro desse planejamento que você fez para o seu objetivo. Para você chegar lá com muita saúde e prazer. beleza gente? Compreendido? Falei aqui falei rapidinho mas vamos às perguntas? Tem perguntas sobre o tema? Sobre o que é bom voltar a fazer? Vamos lá. O Marcos está de olho aqui. Vamos ver quem mandou as perguntas bacanas aí pra gente fazer uma dar uma condensada aqui e tentar atender todo mundo. Vamos lá ver o que o Marcos já mandou. Se você ainda tem dúvidas sobre esse tema manda pergunta aí que o Marcos vai lá pega, capta aí o negócio joga pra cá pra mim e eu respondo pra você. Vamos que vamos. Vamos lá. O Marcelo Souza é Andrei mesmo ou ele já está falando? Marcelo Souza algum problema em treinar todos os dias? Vamos lá Marcelo. O grande ponto desse treinar todos os dias é exatamente a questão de você não estava fazendo nada anteriormente. pegando o tema que a gente está falando hoje na retomada dos treinos. Se você já vem treinando depende sempre daquele de quem você é. Então você está retomando agora suas atividades você não estava fazendo nada e você quer retomar fazendo atividade todos os dias? Pode fazer atividade todo dia? Pode fazer atividade todo dia. Mas evite fazer o mesmo estímulo todo dia. É interessante seu corpo ser estimulado mas ele precisa do repouso. Você estimula repousa descansa pra ele gerando a sua supercompensação. e melhorando o seu controlamento. Porque senão você pode dar o estímulo estímulo, estímulo, estímulo daqui a pouco você cansa você se lesiona porque você está estressando muito o seu corpo então você fica muito mais suscetível à lesão. Então dê estímulos diferentes você pode treinar todos os dias nessa retomada. Como eu falei anteriormente treina mas faz um treino de corrida provavelmente dito depois você faz um treino funcional com educativos depois faz um treino diferente pode botar uma bike e vai aos poucos reanimando o seu corpo. Tenta botar os treinos a intensidade e o volume de acordo com o seu condicionamento. Você está retornando não tem como eu te falar diminui 50% do que você estava fazendo anteriormente na sua última semana de treino. Não, não tem muito isso. O que você tem que pegar é o seu passado o seu histórico de treinamento o que você já fez anteriormente porque cada corpo responde a uma maneira diferente. então vamos lá retornou aos treinos retome de maneira gradativa evite dar o mesmo estímulo todos os dias treino forte todo dia você pode treinar forte na retomada? Pode treinar forte mas tenta treinar forte com volume pequeno volume baixo da mesma forma vai treinar com volume muito longo não vai tão longo cara pô Andrei mas eu estava acostumado a correr 60km todo domingo beleza então cai pra 20 tá cara vai respeitando o seu corpo vai escutando o seu corpo mas diminua deixe de dar uma adaptação começa a apertar o negócio 15 dias depois que você já reativou o seu corpo você já está nessa disciplina de atividade tá bom mais ou menos por aí e vamos nessa com segurança Jube Jube Rocha e sobre treinar na areia tem muita diferença cara treinar na areia tem muita diferença principalmente por uma questão da força de reação do solo lembra do impacto impacto é quando dois corpos se encontram um pode deformar o outro deslocar então os dois podem reagir dessa forma o impacto gera isso nos corpos normalmente quando a gente corre na areia o corpo que mais se deforma o corpo que se deforma com mais facilidade é a areia beleza até você imprimir comprimir bem a areia naquele momento que ela fica bem compactada aí apoia bem o seu corpo mas você afunda e ela principalmente ela responde para um lado responde para o outro ou seja te gera um desequilíbrio uma desestabilização articular que o seu corpo tem que trabalhar para isso isso acaba gerando maior estresse muscular por conta dessa desestabilização que você tem que ir estabilizando e você ainda perde a força de reação do solo que muitas vezes te ajuda retornando a força desse impacto para te impulsionar então acaba que você tem que aplicar mais força e o interessante que eu gosto da areia é que você tem que trabalhar bem o seu desequilíbrio porque aí você começa a prestar atenção de como com o seu corpo desequilibrado você não precisa empurrar a areia porque se eu empurro a areia a areia vai para trás e eu não vou para frente é alguém deformou alguém deslocou e nesse caso quem deslocou foi a areia que foi para trás e não me deslocou para frente então trabalhando bem o meu equilíbrio é só apoio 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 eu só apoio o meu pé na areia o meu próprio desequilíbrio já me leva à frente apoiei 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 e com isso eu vou aprendendo a trabalhar o meu desequilíbrio minha postura e estabilizando meu corpo a cada passo por isso que é muito interessante fazer o treino na areia é um treino interessante para fazer nessa retomada? é mas ele é ligeiramente um treino pesado mas você pode fazer porque estímulos diferentes ao seu organismo são sempre bem vindos para você melhorar a sua percepção porque a percepção é o que manda na corrida bora vamos aqui para o Jefferson Campos como fazer um descanso sem perder o padrão já alcançado que tipo de treino fazer? vamos lá Jefferson essa aí é quase que o segredo do treinamento como fazer o treinamento nesse momento para você não perder bem cara não tem muito ainda não encontraram esse número mágico de como fazer treinamento principalmente treinamento de longa distância como 10 é longo é fundo são provas de fundo tudo mais você não tem muito um padrão de como fazer esse descanso porque a gente não tem números precisos para se realizar isso para se medir para se precisar essa situação como não perder o interessante é você tentar perder o mínimo possível então como é que a gente perde o mínimo possível? mantendo o corpo em atividade aquele negócio de dar um zero de dar um off de pum perna para cima e ficar parado essa é a pior coisa que tem é interessante sempre manter um certo estímulo estímulo leve para você recuperar um regenerativo um estímulo leve dentro do seu condicionamento das suas zonas que aí você tem que saber quem você é para saber onde você pode trabalhar uma velocidade X uma velocidade Y que não vai sobrecarregar tanto o seu organismo que tipo de estresse está gerando em você essa atividade pós-temporada digamos assim porque é interessante você manter o seu corpo ativo mas eu não tenho como te dizer que você tem que fazer tantas vezes por semana em tal intensidade para você não perder isso ok? é interessante que para você perder menos rendimento manter-se em treinamento o treinamento tem suas nuances de picos e vales digamos assim onde você atinge o seu objetivo A você tem que estar no auge da sua performance beleza? e manter-se no auge da performance é muito complicado então sempre dá uma quedinha e você retorna retorna e assim você vai crescendo e tentando fazer com que esses vales dos seus picos sejam cada vez menores ok? você atinge o pico e depois você volta e você está aqui o pico é aqui e cada vez que você vai se especializando mais fica mais próximo a essa situação para que você não vá lá no declínio onde você esteja vamos dizer que o seu pico você fez os seus 10 km para 39 minutos aí daqui a pouco você vai lá e retorna e está correndo para 50 entende? sua performance cai muito o seu VO2 se quiser falar de VO2 você está lá com 65 de VO2 e daqui a pouco você causa um destreinamento tão grande do seu organismo você vai lá e cai para 53 porque você ficou muito tempo sem fazer nada na atividade é interessante você se manter ativo para justamente evitar esses vales então você vai se manter ativo descansa um pouquinho mas vai ter o corpo ativo em movimento para você também trabalhar a sua percepção não perder a sua percepção está sempre trabalhando os estímulos no seu corpo na corrida ok? entendido? dúvidas? qualquer coisa mete aí que a gente fala de novo disso aí vamos lá Adriana Bastos depois que dei uma diminuída considerável tenho sentido dor nas costas com frequência tem a ver com velocidade imprimida que está fora do que estou dando conta no momento talvez Adriana talvez 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 porque você deu uma diminuída considerável você diminuiu onde essa diminuída considerável? você já tirou o treino de força o fortalecimento parou com ele entende? você começou sei lá trabalhar mais sentada ficar mais parada ficou menos ativa nessa diminuição considerável você começou a fazer outras atividades que continuou trabalhando o seu cardiovascular mas deixou de trabalhar a sua musculatura isso tudo tem que ser analisado mas essas dores consideráveis nas suas costas podem ser por uma fraqueza por uma postura que você adquiriu uma postura equivocada durante esse tempo que você parou o treinamento diminuiu o seu fortalecimento tá? e voltou a correr exigindo do seu corpo um certo balanço uma certa estabilidade que suas costas vão trabalhar muito durante a corrida pra manter sua postura e se ela não estiver forte o suficiente não estiver estimulada o suficiente você vai vai gerar essas dores nas suas costas ok? tem que ver o seu dia a dia que quando a gente fala em dor desculpa se eu não tô sendo muito claro mas quando a gente fala sobre dor é que a dor pode ser muita coisa mas o fato de você deixar de estimular o seu corpo isso desprotege o seu organismo esse é o grande ponto desprotege as suas costas a musculatura que tava ativa trabalhando ali intensamente quando você desequilibrava pra cá ela rapidamente já contraia pra estabilizar o seu corpo hoje em dia ela demora tem uma resposta mais letárgica demorada por conta dessa fase de ativação beleza? isso pode acabar gerando esse desconforto essa dor que pode ser várias coisas até mesmo só o estresse muscular do trabalho que tá sendo realizado novamente tá bom? Juliana Diego estou voltando agora a correr meus 10k então estão em torno de 55 minutos quero muito fazer uma meia maratona para quando posso programar? beleza Juliana ótima pergunta você quer fazer esse 21k? pra quanto? quanto tempo você quer realizar esses 21k? entende? essa é a pergunta pô beleza eu quero fazer um 21k são 21km mas você quer fazer 21km em 2 horas e meia em 3 horas 21k abaixo de 2 21k em 1 hora e meia tudo isso vai depender o seu treinamento onde você tá hoje tá fazendo 55 10km mas eu quero fazer em X tempo então aqui é que a gente vai falar aí é que seu treinador vai falar pô você vai ter que esticar muito vai ter que trabalhar com uma intensidade vai ter que trabalhar com uma rotina muito forte pra você conseguir atingir ter o condicionamento físico pra atingir seu objetivo seu aqui beleza? mas aí se o objetivo não for tão alto for um pouco mais baixo aí você já pode trabalhar de uma forma menos intensa com período menos prolongado uma forma mais curta então não tem como te afirmar porra é 4 meses não planilha de 21k cara é 16 semanas tem que ter 16 semanas aí pra programar depois de 16 semanas você já pode mandar brasa vamos lá tudo depende do seu objetivo da sua disciplina de como você quer se dedicar pra atingir esse objetivo porque tudo isso vai influenciar na sua caminhada até essa prova de 21k tá bom? vamos lá Joyce Oliveira estou iniciando na corrida e que devo trabalhar mais velocidade ou tempo de corrida muito boa pergunta Joyce o grande barato da corrida a gente tem que entender tem aquela galera que gosta de trabalhar no período de base um volume muito alto com uma frequência cardíaca baixa pra ter os ganhos cardiovasculares um aumento da cavidade ventricular esquerda que é onde entra o sangue e depois você vai lá e pum bombeia que os estímulos no coração são mais ou menos assim quando a gente trabalha com o coração mais devagarzinho tal sem forçar muito a gente está trabalhando o aumento dessa cavidade do seu coração aquela parte do lado esquerdo aqui é o meu lado esquerdo mas está saindo direiteiro do lado esquerdo do coração não vai entrar do lado esquerdo você aumenta esse lugar que é a hora que o sangue entra cabe mais sangue aqui os treinos mais intensos eles vão trabalhar na espessura do seu coração pra deixar o seu músculo mais forte pra que a cada batida ele consiga ejetar mais sangue ou seja ter uma maior pressão porque o mais sangue vai depender do volume então muitos gostam de trabalhar primeiro esse aumento da cavidade pra depois começar a trabalhar essa contração mais forte mais intensa tá bom esse é um ponto interessante então vou ter que trabalhar volume ou vou ter que trabalhar intensidade no começo calma um bom um ponto interessante que a gente tem que pensar é que eu vou trabalhar ganho de resistência e velocidade ok o que que eu trabalho antes a resistência ou minha velocidade é interessante você pensar que com a velocidade você aumenta o seu VO2 certo capacidade de oxigenação transporte de oxigênio e tudo mais beleza você aumenta é é é é com treino de velocidade que você vai puxar esse negocinho pra cima os treinos bem fortes os treinos de volume muito alto com intensidade baixa vão trabalhar sua resistência o seu coração fica mais resistente a ficar batendo lá o tempo inteiro sua musculatura transporte tudo mais beleza mas você não tem um aumento desse transporte das mitocôndrias tudo mais acelerar levar o oxigênio tudo mais não é facilitado não é tão facilitado na captação você precisa de treino forte os treinos longos trabalham essa resistência de você resistir de você trabalhar na qualidade do substrato que você está fazendo ali que você está captando beleza então se se somente se eu quero ficar mais rápido vamos lá eu quero correr pra baixo de 40 minutos os 10 quilômetros beleza é interessante você vai ter que correr num pace de 4 né 3,59 se eu começo a treinar pra ter a resistência pra correr 10 quilômetros antes de treinar a velocidade para ter 10 quilômetros ou pra atingir esse meu objetivo é muito mais complicado eu prefiro que você trabalhe a velocidade pra você atingir esse pico de 3,59 vamos dizer assim e depois você vai começando a trabalhar a resistência pra você se manter nessa velocidade porque você vai atingir num teto aqui seu VO2 tá aqui você vai trabalhando a resistência aqui encaixou se eu não trabalhar esse VO2 antes pra deixar ele mais alto eu vou estar com o teto baixo entendeu da minha resistência ali que eu vou trabalhar meu teto tá baixo porque eu não trabalhei velocidade então você trabalha a velocidade porque o seu teto tá alto sua resistência tá baixa eu não consigo resistir muito tempo aqui nesse teto então eu vou trabalhando depois minha resistência ao longo do meu do meu treinamento do meu macrociclo pra ficar mais próximo do meu teto do meu limite pra eu conseguir resistir mais pra eu ter um um melhor trabalho do meu ácido lástico beleza esse é o ponto estica lá em cima depois você vai chegando aqui sua resistência pra você bater lá então eu acho muito interessante você primeiro trabalhar a velocidade pra depois trabalhar a resistência mas isso tudo depende do momento do seu macrociclo não se esqueça disso não vai sair daí dando tiro ah vou voltar pro treino agora vou sair dando tiro calma primeiro você tem que acordar o seu corpo adaptar ele voltando dar a disciplina tá forte o suficiente pra você começar a aplicar esses estímulos mais fortes depois do trabalho de resistência beleza não é tão simples como parece mas simples mesmo é treinar é manter o corpo em movimento que isso é o mais importante é estar sempre em movimento cara e foi por isso que eu criei o Corrida Perfeita o Corrida Perfeita o Corrida Perfeita que é justamente pra você se manter em movimento sempre e como é que você se manter em movimento sempre da sua estrutura cuidando do seu corpo cuidando da sua técnica de corrida você tem que ter consciência do seu movimento você tem que ter fortalecimento do seu corpo você tem que ter a coordenação do corpo independente da intensidade que você vai fazer do trabalho de volume que você vai fazer do treino cardiovascular sua estrutura tem que estar pronta pra carregar esse coração que vai estar bombando no final da temporada e no começo e ele vai estar devagarzinho crescendo beleza? pense na sua estrutura pense no básico do seu organismo pra você depois trabalhar todas essas questões com segurança porque depois você tá com o coração lá bombando 77 de VO2 e tal voando o coraçãozão lá mas o joelho tá doendo o quadril tá quebrando e meu irmão é lesão lesão não treina atleta lesionado não treina então melhor coisa que você faz é manter a consistência dos treinos evite os vales após os picos tente manter ali bem retilíneo pro que o pico não seja tão pico e o vale não seja tão vale beleza galera? bom são 8 horas mais uma segunda-feira segunda-feira que vem eu tô de volta será? é 24? vai ter? e aí? se o pessoal falar que vai estar junto eu venho aqui cara porque se é de natal dá pra ir um pouquinho depois até mesmo pra gente dar umas dicas sobre como queimar como queimar rabanado pernil beleza galera? bom se eu não tiver de volta aqui se não tiver um coro aí pra me assistir na segunda-feira que vem feliz natal fiquem bem e lembre-se amor meu povo amor vamos que vamos uma corrida perfeita um grande abraço e bons treinos tchau tchau